Quero começar aqui meu pronunciamento com essa manchete aqui que está no jornal hoje, fazendo um convite dos manifestantes que estão ali na frente do CMO, que querem a presença de políticos nos atos em frente ao CMO. Eu acho que esse movimento já deu o que tinha que dar. Eu acho que nosso país não pode tolerar manifestações antidemocráticas. Eu falo como alguém que foi forjado na luta dos movimentos sociais. Eu, na minha juventude, já participava do movimento dos direitos humanos no Mato Grosso do Sul, participei como apoiador do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, apoiei o movimento negro, apoiei o movimento das mulheres contra a violência, fiz parte como educador do movimento nacional de meninos e meninas de rua, fui psicólogo, inclusive, de uma instituição que atendia esses meninos. Agora, o que nós fizemos a vida toda foi apoiar movimentos sociais que lutavam e ainda lutam por direitos, por garantia de direitos, por garantia de direitos, e tudo dentro da Constituição, porque a nossa Constituição Federal, ela garante a reivindicação, o direito à manifestação, agora, manifestação por direitos, por uma situação em que visa melhorar a vida das pessoas. Agora, a nossa Constituição não permite manifestação que reivindica golpe militar, não permite manifestação que atenta contra o Estado de direito, não permite manifestação antidemocrática, que visa acabar com a democracia. Aliás, é um contrassenso, as pessoas, elas reivindicam o direito de se manifestar. Ah, é democrático. E, ao mesmo tempo, elas reivindicam intervenção militar. Intervenção militar acaba com a democracia. Então, não há que se falar em manifestação democrática. Agora, é importante a gente dizer que ainda tem gente tentando criar uma situação para alimentar esses manifestantes, eu diria assim, iludir os manifestantes, de que eles vão ter a sua reivindicação atendida um dia pelo Exército Brasileiro, pelo Exército Brasileiro, pelas Forças Armadas. Por que eu digo isso? Porque, vez ou outra, tem a manifestação de um político ou de alguém ligado ao movimento, dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu já vi vídeo nas redes sociais, as pessoas, por exemplo, ajoelhadas, agradecendo a Deus, por causa da prisão do ministro Alexandre de Moraes, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, alguém chega lá e fala, o ministro Alexandre de Moraes acabou de ser preso. Aí, ah, meu Deus, graças a Deus. Nós já vimos outros vídeos que nos preocupam. Vídeos que nos preocupam porque nós ficamos duvidando da sanidade mental das pessoas. Porque são absurdos, absurdos que a gente escuta. Agora, é preciso, sim, que as instituições se posicionem, as instituições do Estado Democrático de Direito se posicionem para acabar com essa brincadeira. Acabar com essa brincadeira. Não existe nenhuma possibilidade de intervenção militar no Brasil. Não existe nenhuma possibilidade de anulação das eleições. Eu ouvi atentamente a fala do nosso colega, deputado Pedro Kemp. E para defender as pessoas que estão na rua, senhor presidente, as pessoas que estão na rua estão fazendo aquilo que permite a democracia, dentro da legalidade. Isso é previsão constitucional. Concorda ou não concorda à esquerda. Dizer que quem começou isso foi o Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Fachin, de forma, rasgando a nossa legislação, principalmente a nossa Constituição, ele absolveu um condenado em três instâncias, por mais de 20 juízes, para colocar essa pessoa no jogo. Hoje, passado o tempo, a gente teve as eleições, quem não tem condições nenhuma de aferir o resultado de uma eleição é justamente o DSE. Os ministros que fizeram parte justamente do cancelamento, não a absolvição, que esse ladrão chamado Lula nunca foi absolvido em instância nenhuma, como ele disse. Ele simplesmente, uma canetada de um ministro, cancelou o julgamento dele em três instâncias, depois de três anos, depois de cumprir um bom período de pena, onde ele deveria estar até hoje, e não aí tumultuando essa questão do Brasil. Então, ontem ninguém esperava, de forma alguma, os legalistas, as pessoas que são legalistas, que brigam pela democracia, que lutam pela democracia, de forma pacífica, muito diferente daquilo que faz a esquerda, ontem ninguém esperava um resultado diferente. É um resultado viciado, tendencioso, acobertado e acompanhado pela covardia da Câmara Federal, covardia do Senado Federal, que não coloca em análise os impeachment, mais de 60 pedidos de impeachment dos ministros, que têm cometido barbaridades, censeando o direito à liberdade, daquilo que está a previsão constitucional, que o deputado federal tem direito à voz, opinião e voto, e nem por isso vai ser impedido de manifestar a sua intenção, aquilo exatamente que eu estou fazendo aqui hoje, e poder manifestar em nome da população que votou nos seus representantes, para que eles não se acovarrem e não fiquem omissos. É claro que todo mundo tem que buscar as vias legais. É isso que a população brasileira tem feito, é isso que o PL, o PT e o republicano fez quando peticiona uma ação via judicial ao TSE, apontando as inconsistências e atendendo aquilo que tem previsão legal na lei, dizendo que, se houver qualquer indício de irregularidade, são indícios que se apurem. Infelizmente, o ministro parcial, ele não deixou ir adiante, e aplicou uma multa nunca antes visto na história desse país, num processo administrativo de R$ 22 milhões. Assim, senhor presidente, nós realmente vivemos uma ditadura do judiciário, e diga-se de passagem muito pior, muito pior, acobertado por grande parte da grande imprensa, das redes de TV, dos grandes jornais, dos grandes sites, que se acovarrem, que sempre foram acostumados a viver do poder público. Então, a administração do presidente Jair Bolsonaro acabou, ceifou o direito dessa imprensa a viver em cima do dinheiro do poder público. Isso cria nítulos, um inconformismo tão grande como a gente vê na Rede Globo, lá o William Borler, sendo parcial, quando está fazendo uma matéria. Então, senhor presidente, é para defender todos os cidadãos brasileiros que estão nas ruas, vamos dizer a todos eles que não se entreguem, a luta tem que continuar, a democracia tem que prevalecer, e não vai ser uma opinião da esquerda, não vai ser uma opinião da esquerda que vai fazer com que a gente... É uma coisa, assim, impressionante a preocupação em manter, em fazer um discurso direcionado para alguns, com todo respeito, para manter um absurdo como esse, de, não no ato de se manifestar, mas aquilo que se busca com a manifestação, intervenção federal, anular o resultado das eleições. ou seja, o resultado só é justo quando ele me favorece. Se o meu candidato ganhou, me favorece. Se o meu presidente foi eleito, aí está correto. Aí, se não foi, aí é um absurdo. Foi roubado. A urna tem problema. Olha, essa ladainha, aos poucos também vai se esvaindo, porque uma boa parte das pessoas, inclusive que votaram no Bolsonaro no primeiro e segundo turno, já perceberam a postura de quem não sabe, não considera e não leva em consideração de verdade o que é a democracia. Eu acho incrível as pessoas pedirem intervenção militar para quê? Para acabar com a democracia, inclusive com o seu direito de pedir alguma coisa, com o seu direito de se manifestar. É uma coisa assim, descabida por conta, sabe do quê, deputado Pedro Kemp? De preconceito, de não aceitar, por exemplo, que um homem com a trajetória e com a história do presidente Lula novamente ganha as eleições do Brasil na democracia, no voto. E eu acho incrível o povo brasileiro, que povo brasileiro? A maioria do povo brasileiro escolheu um presidente. Eu acho incrível falar, olha que o povo está nas ruas, que povo que está nas ruas? As cidades, os estados, o país está funcionando normalmente. Você tem uma parcela reduzida de pessoas reivindicando, que às vezes nem sabe o que está reivindicando, com uma postura, às vezes, de dar vergonha. É uma desconexão, é uma incongruência entre aquilo que quer, entre aquilo que pede, entre aquilo que fala, um total desconhecimento do que é democracia, das leis desse país, do que diz a Constituição Federal. E aí, não, porque o povo, a maioria, que maioria? A maioria ganhou as eleições. O projeto que ganhou as eleições no Brasil foi o projeto liderado pelo presidente Lula. é porque tem gente, às vezes, que não considera que pretos, que pobres, que indígenas, que nordestinos, por exemplo, seja a gente. Nós somos a maioria. Mas nós quem? Nós quem? comprovadamente, era visível isso nas eleições. Se você saísse na rua, nas eleições principalmente, saísse na rua, cada dez carros que você via, se tivesse um, dois com adesivo do Bolsonaro, era muito. Ah, nós somos maioria. Não era. Porque os outros, oito, nove, os outros, oito, nove, a grande maioria era Lula. Eu vi, inclusive, um posto que eu achei muito interessante dizendo exatamente isso. Sabe aqueles carros que durante a eleição não tinham adesivo? Pois é, éramos nós e nós vencemos as eleições. Então, quando vai falar de maioria, vamos falar da maioria que comprovadamente ganhou as eleições. E não é o problema do Nordeste, porque o PT, o presidente Lula foi muito bem votado do Brasil inteiro. Na região Sudeste, principalmente, 45% dos votos na região inteira, São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. E Minas, inclusive, ganhou as eleições. Ou seja, praticamente dividida a região Sudeste. Nós tivemos votos em todos os lugares aqui no Estado. 40% dos votos aqui foi para esse nosso projeto. Ganhamos as eleições. Senhor presidente, colegas, deputados, ouvi atentamente a fala de vossas excelências, em especial a fala do deputado Vendramini e quero dizer que comungo com o deputado Evander. É preciso fazer uma digressão do que está acontecendo no Brasil. nós estamos vendo violação inteira, clara, do artigo 5º da Constituição. Isso ninguém fala. É claro, a interferência na liberdade de expressão, de manifestação, na liberdade de reunião, de reivindicação, crítica aos poderes, revogação da lei de segurança nacional. Foi preciso haver nesse país a revogação de uma lei e a inserção no Código Penal no lugar de um artigo punitivista, um artigo garantista, onde diz que não constitui crime, porque a regra do Código Penal é dizer aquilo que é crime. O Código Penal avança e, de maneira técnica e moderna, diz que não é crime você criticar os poderes constitucionais nem se reunir pacificamente. o que nós estamos vendo, presidente, o que nós estamos vendo, colega do Estado, é a grande maioria do Brasil, 61,4% das pessoas que não escolheram um descondenado para governar, se manifestar, vestir essa camisa verde e amarela, não porque hoje tem jogo, presidente, porque o jogo que as pessoas mais estão interessadas em ver é o jogo que está acontecendo no judiciário. E nós estamos vendo que lá naquele jogo nós estamos recebendo canelada. Nós deveremos ter um juiz, alguém, nem que seja a população, para dar um cartão vermelho para aqueles que deveriam ser técnicos e que estão sendo protagonistas querendo ser jogador da democracia. Nós estamos vendo, presidente, o direito de petição constitucional que o ministro Alexandre Moraes escreveu e está lá no artigo quinto da Constituição, o direito de petição aos poderes ser violado quando o Partido Liberal demonstra tecnicamente a existência de inconsistências, de irregularidades em urnas eletrônicas, violação ao sigilo do voto, o partido conseguiu demonstrar, então que analise, então que convoque peritos, então que coloque em votação, que submeta. Agora, achei interessante o ministro Alexandre de Moraes colocar uma multa de litigância de má-fé, eu como advogado, senhor presidente, colegas deputados, uma das coisas mais difíceis na advogacia é você condenar a parte adversa que pratica condutas, vamos dizer assim, costuradas, tergiversando com a legislação, é você conseguir aplicar no direito uma multa de litigância de má-fé sem ouvir a parte contrária, sem ouvir ninguém, em menos de horas o ministro achou a multa de litigância de má-fé e achou um número específico cabalístico para não dizer demoníaco, foi lá e colocou por sua conta própria 22 milhões de reais. Olha, o presidente, eu quero dizer que a forma como o ministro Alexandre Moraes calcula essa multa é intrigante, ele calculou em cima do valor atribuído pelo TSE a urna eletrônica, são 270 mil urnas, ele calculou 4 mil reais, quer dizer que o Partido Liberal está pedindo a destruição da urna, quer dizer que esse é o valor que se atribui à causa, eu quero dizer que seria muito mais honesto, presidente, deputados que nos escutam, atribuir, não, 22 milhões, atribuir o valor da causa aos bilhões de reais que foram desviados pelo Partido dos Trabalhadores, da Petrobras, das estatais, esse é o valor da causa e as pessoas que estão de má fé ali não é um dirigente do partido, não é um advogado, são 95 milhões de brasileiros que estão esperando um resultado, um julgamento, um posicionamento e que querem, senhor presidente, atuar dentro das quatro linhas da Constituição. doasy, 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 doasy,